Música Mais um candidato a sensação no Brasil chega ao mercado em maio. Ainda sem preço definido, a Audi trouxe algumas unidades para o país com intuito de avaliação para os jornalistas e clientes da marca. A partir de fevereiro, 30 carros Q3 com motor 2.0 turbo, FSI gasolina, com duas versões de potência, 170 e 211 cavalos, estarão disponíveis em todo o Brasil para testes e avaliações. Os principais concorrentes do Q3 são a Evoque da Land Rover e o BMW X1. Música De acordo com informações divulgadas pela marca, a versão de entrada acelera de 0 a 100 km por hora em 7,8 segundos e atinge velocidade máxima de 212 km por hora. O modelo top de linha passa a ser o mais rápido e veloz entre todos os modelos utilitários esportivos compactos oferecidos no mercado brasileiro, acelerando de 0 a 100 km por hora em 6,9 segundos. Para completar, a Audi divulgou que o consumo combinado cidade-estrada é de 12,98 km por litro na versão top e de 13 km por litro na versão de 170 cavalos. Como diferenciais, o Q3 possui injeção direta de combustível, turbo charge em sistema de recuperação de energia, a tração integral permanente 4 também está disponível nas duas versões de motorização. Seu elemento chave é a embreagem multiplator, controlada eletroidraulicamente, que redistribui a força em milésimos de segundos, a partir do eixo dianteiro para o eixo traseiro. Ainda há capacidade de acionamento permanente do eixo traseiro. Quem usa o modelo em situações 4x4 vai entender bem essa funcionalidade. O novo Q3 vem equipado com câmbio de dupla embreagem em 7 velocidades S-Tronic, que combina a esportividade e eficiência da transmissão manual com os benefícios de uma transmissão automática, permitindo trocas de marcha em 0,2 segundos. A suspensão traseira 4-Link trabalha com as forças longitudinais e laterais separadamente. Direção assistida eletromecânica funciona de maneira precisa e de forma eficiente, assim como o freio de estacionamento eletromecânico aumentando a conveniência do veículo. O sistema Audi Drive Select, que está disponível na versão top, acessa o acelerador, a direção, o câmbio S-Tronic, o controle eletrônico de amortecimento, o ar-condicionado e o sistema de piloto automático de acordo com a opção escolhida pelo motorista, nos modos conforto, autodinâmico ou eficiência. Um utilitário com toque esportivo. Destaque para a nova identificação da Audi no Q3, com o formato de A deitado no farol. O espaço do porta-malas varia de 460 a 1.365 litros. O sistema de som Bose opcional oferece 14 alto-falantes e iluminação indireta dos mesmos. O Audi Q3 tem um pacote de conectividade completo, que integra tocadores de mídia portáteis e mídias USB ao sistema de entretenimento do veículo. O sistema possibilita ainda a reprodução de um interface de GPS. O carro possui ainda um sistema de navegação com tela colorida de 7 polegadas, que exibe imagens de alta resolução e que pode ser operado através de comando de voz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.